No Me Ajuda, Tibepete de hoje, nós vamos mostrar, sabe o quê? O Paçoca. Paçoca é um gato, esse aí ó, de quase dois anos. O Paçoca sumiu, está desaparecido desde o começo de abril. Ele sumiu no bairro Bom Pastor, em Varginha. A Bruna, que é a dona do Paçoca, disse que o Paçoca tinha o costume de sair de casa e depois sempre voltava. Mas nesse dia, foi diferente. Ele falou que ia comprar cigarro, não voltou nunca mais. Tá dizendo, Paçoca. Quem tiver informações do Paradeiro do Paçoca, pode entrar em contato com a Bruna pelo telefone 359-993-8688. Aí no bairro Bom Pastor, quem viu esse gatinho aí, hein? Liga lá pra Bruna, tá bom? Se você também está procurando seu animalzinho de estimação, que fugiu ou está desaparecido, basta entrar em contato com a nossa produção pelo WhatsApp. O número é o que aparece na sua tela, 98403-3011. A gente anuncia de graça aqui pra você, tá bom?